Olá, a lei orçamentária para 2021 aqui do município está sendo discutida pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. No dia 19 de novembro, os vereadores debateram sobre o cronograma da execução da lei e o regramento para as emendas impositivas. A receita estimada para o município no ano que vem é de R$ 855 milhões. Veja mais detalhes no site da Câmara. Os 21 vereadores que irão ocupar esta casa legislativa nos próximos quatro anos foram definidos no dia 15 de novembro. Nas urnas, os eleitores elegeram Alexandre Vargas, do Republicanos, com 2.686 votos. Adelar Vargas, do MDB, com 2.659 votos. Werner Henpel, do PCdoB, com 2.604 votos. Pacheco, do PP, com 2.375 votos. Rudes, do MDB, com 2.175 votos. Valdir Oliveira, do PT, com 1.814 votos. Ademar Façobon, do PSDB, com 1.741 votos. Tobias Calil, do MDB, com 1.683 votos. Ricardo Blatis, do PT, com 1.658 votos. Juliano Soares, do PSDB, com 1.613 votos. Marina Calegaro, do PT, com 1.602 votos. Delegado Getúlio, do Republicanos, com 1.444 votos. Anitta Costa Beber, do PP, com 1.320 votos. João Ricardo Vargas, do PP, com 1.315 votos. Givago Ribeiro, do PSDB, com 1.309 votos. Comunicador Tônio Oliveira, do PSL, com 1.280 votos. Roberta Leitão, do PP, com 1.129 votos. Comunicador Paulo Ricardo, do PSB, com 1.102 votos. Manuel Badic, do DEM, com 1.016 votos. Lucie Duartes, do PDT, com 986 votos. E, por fim, Professor Danclar, do PSB, com 859 votos. Dos 21 nomes, oito foram reeleitos. São eles, Alexandre Vargas, Adelar Vargas, o Bolinha, Adimar Poçobon, João Ricardo Vargas, o Coronel Vargas, Juliano Soares, o Juba, Lucie Duartes, a professora Lucie, tia da moto, Manuel Badic, o professor Maneco e também Waldir Oliveira. Também no dia 15, os eleitores definiram que haverá segundo turno aqui em Santa Maria. Os atuais prefeito e vice-prefeito da cidade, Jorge Poçobon, e Sérgio Sequim disputam entre eles a vaga da chefia do Executivo Municipal para os próximos quatro anos. Sérgio Sequim, do PP, ficou com 26,49% dos votos. Enquanto Jorge Poçobon, do PSDB, obteve 24,89% dos votos. A abstenção, ou seja, os eleitores que não compareceram às urnas, somou mais de 28%. Continue acompanhando o que acontece aqui no Legislativo Municipal, no site e nas redes sociais. E aqui no canal 18.2 você confere também a cobertura completa das eleições 2020. Continue conosco. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.